Salve pessoal, tudo bem? Vamos tratar nessa aula sobre as cidades, os conceitos, funções e sítio urbano. Meu nome é Silvester, sou professor de geografia e nessa aula vamos tratar mais um assunto dessa ciência linda que é a geografia. Vamos entender então o que é cidade. Bom, cidade, temos ao redor do planeta diversas formas de conceitual. No Brasil nós temos principalmente a ideia de que cidade é toda sede de município, toda área urbana onde está organizada dentro de uma área municipal, chamamos isso de cidade. Mas ao redor do mundo nem todos os lugares que são áreas urbanas dentro de territórios de municipalidade são necessariamente considerados cidades. Por exemplo, na França, uma cidade só pode ser considerada cidade se tiver mais de 20 mil habitantes. Menos que isso vai ser considerado vila ou vai ser considerado freguesias. Então dessa maneira, cada lugar vai ter uma forma diferente de conceituar o que é cidade. Já no Brasil, nós consideramos cidade toda e qualquer sede de município independente da sua população. Assim, nós vamos perceber que as cidades são essas áreas urbanas aonde concentra serviços e acaba reunindo diversos fluxos e atividades humanas. Todo lugar onde nós temos a representação do poder público, onde nós vamos ter a presença do poder municipal, como a prefeitura, como a Câmara de Vereadores, como a comarca, o juizado no poder judiciário, vamos ter então a sede do município. Assim como todos os serviços necessários à presença da população em determinado ponto, como sistemas de eletricidade, sistemas de encanamento, sistemas de comércio e outros serviços necessários para a população, nós temos aí então a cidade organizada. Dessa maneira, cada cidade acaba tendo uma função específica dentro do cenário do espaço geográfico. Cidades que são mais turísticas, cidades que são mais políticas, mais administrativas, mais econômicas, mais comerciais, todas elas acabam desempenhando um papel específico dentro do espaço geográfico. Então devido a essas funções, elas podem ser, por exemplo, política, como a cidade de Brasília, que foi construída justamente para se tornar a capital federal, aonde reúne todo o poder executivo, legislativo e judiciário brasileiro. Ali é o centro de todas as decisões econômicas, políticas, sociais que envolvem todo o território do Brasil. Por isso Brasília é considerada uma cidade política. Agora, uma cidade de caráter religioso, poderíamos dizer a cidade de Aparecida do Norte, por exemplo, no interior de São Paulo, onde nós temos ali uma grande basílica, uma grande igreja, que para os cristãos católicos do Brasil é considerada a padroeira de todo o país. Assim como também na cidade de São Paulo, nós temos um grande templo também da religião protestante. Então toda cidade que tem uma determinada função religiosa vai demandar essa chegada, essa entrada de peregrinos, de pessoas que acabam buscando esses lugares para essas questões religiosas, a fim de manter viva a sua cultura e os seus valores religiosos baseados nos seus pensamentos. Assim, nós temos a função religiosa. Agora, temos cidades que são específicas de cidades turísticas, como é o caso, por exemplo, da cidade de Las Vegas, nos Estados Unidos, onde ela vai ter principalmente uma característica de viagem, as pessoas vão para lá para conhecer todos os shows, todos os cassinos, todos os eventos que acontecem lá. No nível brasileiro, a cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul, é caracterizada como uma cidade turística, especificamente turística, uma vez que toda cidade é estruturada para receber as pessoas por lá. Assim, temos também cidades econômicas, baseadas na ideia do transporte, da logística, do comércio, do escoamento, da exportação, como as cidades portuárias, por exemplo. Como aqui no Brasil, a cidade de Santos, a cidade de Paranaguá, nós vamos ter também as cidades industriais, como Düsseldorf, na Alemanha, ou mesmo São Caetano, São Bernardo, onde vamos ter uma concentração industrial muito forte. Percebam, então, que essas cidades econômicas, portuárias, industriais, acabam sendo importantes pontos para desenvolvimento econômico, desenvolvimento da produção. Dessa maneira, então, nós temos as funções das cidades. Agora, precisamos entender o que são sítios urbanos. Sítio urbano, na verdade, é o local onde as cidades se desenvolvem. Um lugar onde antes não tem uma cidade e depois vai ser colocado ali, nós chamamos isso de sítio urbano, o espaço geográfico onde a urbanização vai acontecer. E a urbanização pode acontecer sobre duas maneiras. Podem ser criados cidades planejadas, com função, com o objetivo de atender um determinado fim, a ter um objetivo específico. É o caso da cidade de Brasília, por exemplo, que foi construída baseada para ser, de fato, a sede de todo o governo federal. Assim como a cidade de Palmas foi construída também para ser a capital do estado do Tocantins. E outras cidades foram planejadas também no Brasil. Além dessas cidades planejadas, que tiveram a preocupação com a questão da mobilidade urbana, com a questão da rede de esgoto, com a rede de eletricidade, também vamos ter as cidades espontâneas, onde houve um crescimento desordenado. E esse crescimento desordenado acaba trazendo junto com ela também diversos problemas sociais, como a questão da gentrificação, que é a segregação espacial, como a questão da dificuldade da mobilidade urbana e vários outros problemas decorrentes da entrada maciça de pessoas, esse crescimento espontâneo e desordenado. Basicamente, nós temos então os conceitos da cidade, assim como a função urbana e também toda essa ideia de sítio urbano. Vamos fazer o seguinte? Vou sair de cena, você vai dar aquele print, você vai tirar aquela foto e nos vemos na próxima aula aqui, nessas outras aulas, para você se dar bem. Beleza? Muito obrigado por ter assistido mais uma aula aí. Tchau!